Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aqui na liderança do PT, aqui na Câmara dos Deputados. Vocês estão vendo aí a professora Dorinha, deputada professora Dorinha, está lendo agora, nesse instante, o relatório com a sua proposta de novo Fundeb. Uma proposta do que vai ser o Fundeb a partir do dia 1º de janeiro de 2021, porque o atual Fundeb, que foi criado no governo de Lula, em 2007, esse Fundeb se extingue agora, no dia 31 de dezembro. E a nossa luta aqui foi, em primeiro lugar, para continuar o Fundeb, porque o governo Bolsonaro era contrário, ele não queria que continuasse o Fundeb. Então, ele fez de tudo para boicotar essa ideia de redistribuir os recursos da educação e de que o governo federal aportasse mais recursos. E a gente teve o quê? Teve que enfrentar uma resistência muito grande. Uma resistência muito grande. Esse relatório da professora Dorinha, ela é do DEM, mas ela acompanhou a maioria das opiniões, inclusive, do nosso campo. Então, a coisa mais importante, no relatório dela, inicialmente, a gente propunha aumentar de 10% a parte do governo para 20%. Para 20%. E isso é uma conquista muito grande. É mais... Mas vamos aumentar para 23%, sendo que a gente tira 5% para vouchers, para educação infantil. O que é voucher? Voucher é vale. É a palavra vale em inglês. Voucher, eles pretendiam dar para cada pai, para cada pai e mãe, certo? Para cada família, um vale de 200 a 250 reais para que essa mãe, esse pai, escrevesse o seu filho numa escola. Então, é o plano deles de privatização da educação. Eles querem transformar a educação pública num jogo de vouchers. Então, o que eles querem chegar lá na frente é que todas as crianças recebam um voucher. E o pai, se quiser, bota o filho na escola pública e não precisa pagar nada a mais por isso, ou coloca numa escola particular. E aí ele tem que pagar a diferença entre o valor do voucher e o que a escola cobra. Essa ideia neoliberal, mercantilista que eles querem implantar no Brasil. Eu venho falando isso há bastante tempo. E essa proposta apareceu agora exatamente quando eles pretendiam colocar 5% do valor do Fundeb, daquilo que o governo federal coloca. Eles queriam colocar 5% para esses vouchers para a educação infantil no Brasil. Pois bem, nós resistimos aqui, falamos que não tinha acordo, que não tinha conversa, e a professora Dorinha veio com a gente, mandou bala, foi firme também, e nós rejeitamos a ideia de voucher. Mas aí o governo já tinha feito a proposta de colocar mais 5%, de, aliás, reservar 5% para a educação infantil. Então ele propõe aumentar de 20% para 23%, sendo que esses 23%, 5% vai ser para a educação infantil. Só que não vai ser voucher, vai ser dinheiro que vai para as prefeituras, e as prefeituras vão ampliar a rede de educação infantil no Brasil, que é uma coisa muito boa, muito boa. Nós precisamos, de fato, ter uma educação infantil qualificada em nosso país. Nós precisamos ter uma educação infantil melhor em nosso país, mais ampla. O número de crianças que têm educação infantil ainda é pequeno, ainda é um número que nós estamos longe de chegar aos 100%. Então, é uma conquista muito boa que nós tivemos aqui, com essa... Primeiro de chegar a 20%, depois a 23%, e garantir 5% para a educação infantil através das redes básicas de ensino, das redes municipais e estaduais de ensino. Então, vitória muito boa. Segunda coisa que o governo queria tirar, a atual lei do Fundeb, ela diz que, do recurso do Fundeb, pelo menos 60% deve ser gasto com os professores. Pois bem, a professora Dorinha concordou em aumentar para 70%, desde que incluísse também outras pessoas da comunidade educacional, da escola, da escola, certo? E com isso nós aumentamos para 70%. O governo veio de pauta, falou, não, não é pelo menos 70%, é no máximo 70%. Ou seja, eles queriam deixar 30%, certo, para ser gasto com outras coisas. Nós garantimos o quê? Vai ser pelo menos 70%. Ou seja, pode gastar mais de 70%. O que ficou que o governo exigiu, e acabou, de certa forma, sendo feito um acordo, é que daquilo que ele acrescentou, daquilo que é novo no Fundeb, que ano a ano vai ser aumentado, na parte do governo federal, que é esse aumento de 10% para 23%, ou seja, 13%, 15% de 13% vai ser destinado a investimentos. Investimentos. Então, por exemplo, ampliar uma escola, construir uma biblioteca, construir uma quadra, enfim, comprar livros, comprar carteiras. Então, nós achamos também que é importante. Então, nós também não tivemos dificuldade de fazer acordo em relação a isso. Vou esclarecer daquilo que está previsto de aumento, ou o aumento de 10% para 23%, que vai ser paulatino até 2026, 15% desse valor vai para a implantação de investimentos na escola pública. Certo? Aqui estão me perguntando, o governo não vai pagar auxílio, vai pagar voucher? Não. O governo... Não pagou o auxílio, vai pagar o voucher? Não entendi. O governo não pagou nem o auxílio emergencial, vai pagar o voucher? Não. O governo não vai pagar voucher, o governo vai transferir esse recurso para as prefeituras e estados. Certo? Não vai ter voucher, não vai ter voucher. Certo? Então, isso é uma conquista importante, porque o voucher é a introdução da privatização na escola pública brasileira. Nós fomos contrários e impusemos isso ao governo. Então, agora, minha gente, nós vamos votar. Vamos votar esse projeto. Ao que parece, não haverá destaques do chamado centrão. Quer dizer, o centrão, que é o bloco que tem mais força atualmente aqui na Câmara, parece que não vai apresentar destaque. E o Partido Novo, bom, o Partido Novo é um caso à parte, porque o Partido Novo é contra a escola pública, é contra a gratuidade. O Partido Novo é a favor do mercado. O Partido Novo Tudo tem que ser pelo mercado. Então, eles querem fazer o voucher também. Mas o Partido Novo tem, acho que, oito, ou nove, ou dez deputados e não tem a força suficiente para aprovar esse destaque. Então, eu acredito que nós chegamos a uma solução boa. Nós vamos ter o Fundeb agora sem prazo de término. Então, o Fundeb agora é permanente. Certo? Nós aumentamos o recurso do governo federal para a educação pública. Certo? Esse dinheiro vai ser público. O dinheiro vai ser gasto 70%, pelo menos, com o pessoal, os trabalhadores da educação. Então, eu acredito que isso é o resultado de uma luta muito importante de todo o movimento pela educação no Brasil. Sindicatos de professores, entidades que lutam pela melhoria da educação, enfim, um conjunto de pessoas que, de fato, se empenharam fundamentalmente para a gente conseguir fazer esse avanço. então, foi uma mobilização. Nesses últimos dias, o pessoal encheu o WhatsApp de todos os deputados aqui pedindo voto a favor do Fundeb. Mobilizamos o Brasil inteiro, né? E o resultado está aí. Uma vitória. Do meu ponto de vista, uma grande vitória. Certo? Aí estão me perguntando aqui por que o governo era contra o Fundeb. Vou dizer, porque o governo, pela cabeça do Paulo Guedes e do Bolsonaro, logicamente, eles são contra a vinculação de recursos para um determinado fim. Então, por exemplo, eles não querem que na Constituição tenha nenhum vínculo dizendo, olha, é obrigado a gastar tanto por cento com a educação, é obrigado a gastar tanto por cento com a saúde. Eles são contra as vinculações. Certo? Por isso que eles queriam acabar com o Fundeb e deixar o recurso que iria para a educação cada ano sendo discutido no orçamento. Então, todo ano aqui, no Congresso Nacional, é discutido o orçamento. Certo? E aí, esse orçamento é rígido, porque tem que ser gasto uma parte na educação, uma parte na saúde e outras vinculações. Eles querem retirar essas vinculações. Só que, o que nós já aprendemos na história desse país? Que se a gente não tornar certas coisas obrigatórias, elas não vão acontecer. Se nós não tivéssemos construído o SUS, Sistema Único de Saúde, com verbas obrigatórias, não existiria o SUS. E agora que nós vivemos essa pandemia, nós íamos perguntar quem é que vai atender o povo pobre? porque o rico tem condição de pagar um plano de saúde e ir para um hospital privado. Mas o pobre não. O pobre não teria condições de ser atendido em lugar nenhum. Então, foi exatamente porque nós vinculamos recursos com a saúde é que hoje nós temos o Sistema Único de Saúde que não é perfeito, que não é tão bom quanto a gente gostaria, mas que atendeu razoavelmente bem o povo brasileiro. E na educação a mesma coisa. Se nós não tivéssemos vinculados recursos da educação, nós não teríamos hoje quase 98% das crianças estudando, que é uma coisa que foi um avanço no Brasil. Porque antigamente a gente ficava naquela discussão de, pô, a escola era boa, era melhor, mas atendia uma parcela da população. quantos e quantas pessoas eram analfabetas naquela época? Hoje não. Hoje nós temos quase 100% das crianças e dos jovens estudando em nosso país graças a quê? Ao Fundeb, graças à vinculação de recursos, graças aos avanços que nós tivemos. Bom, estão me perguntando aqui como ficou a distribuição para os municípios, certo? está mantindo aqueles percentuais que já eram feitos. Então, é uma tabela longa, eu não tenho como explicar aqui numa live essa tabela, mas com certeza nós podemos divulgar essa tabela e a partir de amanhã, depois de terminar a votação, a gente faz uma divulgação desses índices, certo? Que são índices que eu também, francamente, não decorei, certo? Então, vamos continuar aí fazendo, vamos continuar divulgando. Então, é isso, minha gente. Nós queremos aqui dizer para vocês acompanharem pela TV Câmara, certo? Essa votação que ainda vai começar a votar. Eu acredito que nós vamos chegar aqui até 11 horas, meia-noite, talvez uma hora da manhã e a gente sai daqui hoje com a votação do Fundeb na Câmara realizada. Vai para o Senado. O Senado pode modificar aquilo que nós aprovamos aqui na Câmara. Se eles modificarem lá, tem que voltar para cá. E aí nós temos que dizer se a gente quer a modificação dele ou se a gente quer voltar para o nosso texto, certo? E assim vai. Se a gente modificar o que o Senado aprovou, volta para o Senado e fica o ping-pong até que a Câmara e o Senado votem uma coisa só. Só que isso, na prática, nunca aconteceu. normalmente são três votações, uma na Câmara, uma no Senado. Se ele modificar, volta para a Câmara e encerra na Câmara. Então, nós vamos trabalhar para ser muito rápido isso, porque nós queremos um novo Fundeb vigorando a partir de 1º de janeiro, certo? E que todas as redes municipais, estaduais e o próprio governo federal se preparem orçamentariamente para o ano que vem a gente começar a avançar na educação. Foi uma vitória grande. O Bolsonaro foi derrotado nessa luta pela educação pública, pela educação gratuita e pela qualidade na educação. Valeu, gente! Parabéns a todos que se empenharam nessa luta. Parabéns ao povo brasileiro. Grande abraço a vocês! O papel ali, tem ali. está aparecendo a TV? Oi, boa noite! Boa noite, pessoal! Estamos aqui na liderança do PT, aqui na Câmara dos Deputados. Vocês estão vendo aí a professora Dorinha, deputada professora Dorinha, está lendo agora, nesse instante, o relatório com a sua proposta de novo Fundeb. Uma proposta do que vai ser o Fundeb a partir do dia 1º de janeiro de 2021, porque o atual Fundeb que foi criado no governo de Lula em 2007, esse Fundeb, ele se extingue agora, no dia 31 de dezembro. E a nossa luta aqui foi, em primeiro lugar, para continuar o Fundeb, porque o governo Bolsonaro era contrário, ele não queria que continuasse o Fundeb. então, ele fez de tudo para boicotar essa ideia de redistribuir os recursos da educação e de que o governo federal aportasse mais recursos. E a gente teve o quê? Teve que enfrentar uma resistência muito grande, uma resistência muito grande. Esse relatório da professora Dorinha, ela é do DEM, mas ela acompanhou a maioria das opiniões inclusive do nosso campo. Então, a coisa mais importante, no relatório dela, inicialmente, a gente propunha aumentar de 10% a parte do governo para 20%, para 20%, e isso é uma conquista muito grande, é mais de 10%. Mas, vamos aumentar para 23%, sendo que a gente tira 5% para vouchers, para educação infantil. O que é voucher? Voucher é vale, é a palavra vale em inglês. Voucher, eles pretendiam dar para cada pai, para cada pai e mãe, certo? Para cada família, um vale de 200 a 250 reais para que essa mãe, esse pai, escrevesse o seu filho numa escola. Então, é o plano deles de privatização da educação. Eles querem transformar a educação pública num jogo de vouchers. Então, o que eles querem chegar lá na frente é que todas as crianças recebam um voucher. E o pai, se quiser, bota o filho na escola pública e não precisa pagar nada a mais por isso, ou coloca numa escola particular. E aí, ele tem que pagar a diferença entre o valor do voucher e o que a escola cobra. Essa ideia neoliberal, mercantilista, que eles querem implantar no Brasil. Eu venho falando isso há bastante tempo e essa proposta apareceu agora exatamente quando eles pretendiam colocar 5% do valor do Fundeb, daquilo que o governo federal coloca, eles queriam colocar 5% para esses vouchers para a educação infantil no Brasil. Pois bem, nós resistimos aqui, falamos que não tinha acordo, que não tinha conversa e a professora Dorinha veio com a gente, mandou bala, foi firme também e nós rejeitamos a ideia de voucher. Mas aí, o governo já tinha feito a proposta de colocar mais 5%, de, aliás, reservar 5% para a educação infantil. Então, ele propôs aumentar de 20% para 23%, sendo que esses 23%, 5% vai ser para a educação infantil. Só que não vai ser voucher, vai ser dinheiro que vai para as prefeituras e as prefeituras vão ampliar a rede de educação infantil no Brasil, que é uma coisa muito boa, muito boa. Nós precisamos, de fato, ter uma educação infantil qualificada em nosso país. Nós precisamos ter uma educação infantil melhor em nosso país, mais ampla. O número de crianças que têm educação infantil ainda é pequeno, ainda é um número que nós estamos longe de chegar aos 100%. Então, é uma conquista muito boa que nós tivemos aqui, com essa, primeiro de chegar a 20%, depois a 23%, e garantir 5% para a educação infantil através das redes básicas de ensino, das redes municipais e estaduais de ensino. Então, vitória muito boa. Segunda coisa que o governo queria tirar, a atual, a atual lei do Fundeb, ela diz que do recurso do Fundeb, pelo menos 60% deve ser gasto com os professores. Pois bem, a professora Dorinha concordou em aumentar para 70%, desde que incluísse também outras pessoas da comunidade educacional, da escola, certo? E com isso nós aumentamos para 70%. O governo veio de pauta, falou, não, não é pelo menos 70%, é no máximo 70%. Ou seja, eles queriam deixar 30%, certo, para ser gasto com outras coisas. Nós garantimos o quê? Vai ser pelo menos 70%, ou seja, pode gastar mais de 70%. O que ficou que o governo exigiu, e acabou, de certa forma, sendo feito um acordo, é que daquilo que ele acrescentou, daquilo que é novo no Fundeb, que ano a ano vai ser aumentado, na parte do governo federal, que é esse aumento de 10% para 23%, ou seja, 13%, 15% de 13% vai ser destinado a investimentos. Investimentos. Então, por exemplo, ampliar uma escola, construir uma biblioteca, construir uma quadra, enfim, comprar livros, comprar carteiras. Então, nós achamos também que é importante. Então, nós também não tivemos dificuldade de fazer acordo em relação a isso. Vou esclarecer, daquilo que está previsto de aumento, o aumento de 10% para 23%, que vai ser paulatino até 2026, 15% desse valor vai para a implantação de investimentos na escola pública. Certo? Aqui estão me perguntando, o governo não vai pagar auxílio, vai pagar voucher? Não. O governo... Não vai pagar o auxílio, vai pagar o voucher? Não entendi. O governo não pagou nem o auxílio emergencial, vai pagar o voucher? Não. O governo não vai pagar a voucher, o governo vai transferir esse recurso para as prefeituras e estados. Certo? Não vai ter voucher. Não vai ter voucher. Certo? Então, isso é uma conquista importante, porque o voucher é a introdução da privatização na escola pública brasileira. Nós fomos contrários e impusemos isso ao governo. Então, agora, minha gente, nós vamos votar. Vamos votar esse projeto. Ao que parece, não haverá destaques do chamado Centrão. Quer dizer, o Centrão, que é o bloco que tem mais força atualmente aqui na Câmara, parece que não vai apresentar destaque. E o Partido Novo, bom, o Partido Novo é um caso à parte, porque o Partido Novo é contra a escola pública, é contra a gratuidade. O Partido Novo é a favor do mercado. Tudo tem que ser pelo mercado. Então, eles querem fazer o voucher também. Mas o Partido Novo tem, acho que oito ou nove ou dez deputados e não tem a força suficiente para aprovar esse destaque. Então, eu acredito que nós chegamos a uma solução boa. Nós vamos ter o Fundeb agora sem prazo de término. Então, o Fundeb agora é permanente. Certo? Nós aumentamos o recurso do governo federal para a educação pública. Certo? Esse dinheiro vai ser público. o dinheiro vai ser gasto 70%, pelo menos, com o pessoal, os trabalhadores da educação. Então, eu acredito que isso é o resultado de uma luta muito importante de todo o movimento pela educação no Brasil. Sindicatos de professores, entidades que lutam pela melhoria da educação, enfim, um conjunto de pessoas que de fato se empenharam fundamentalmente para a gente conseguir fazer esse avanço. Então, foi uma mobilização. Nesses últimos dias o pessoal encheu o WhatsApp de todos os deputados aqui pedindo voto a favor do Fundeb. Mobilizamos o Brasil inteiro, né? E o resultado está aí. Uma vitória. Do meu ponto de vista, uma grande vitória. Certo? Aí estão me perguntando aqui, por que o governo era contra o Fundeb? Vou dizer, porque o governo, pela cabeça do Paulo Guedes e do Bolsonaro, logicamente, eles são contra a vinculação de recursos para um determinado fim. Então, por exemplo, eles não querem que na Constituição tenha nenhum vínculo dizendo, olha, é obrigado a gastar tanto por cento com a educação. É obrigado a gastar tanto por cento com a saúde. Eles são contra as vinculações. Certo? Por isso que eles queriam acabar com o Fundeb e deixar o recurso que iria para a educação cada ano sendo discutido no orçamento. Então, todo ano aqui, no Congresso Nacional, é discutido o orçamento. Certo? E aí, esse orçamento é rígido, porque tem que ser gasto uma parte na educação, uma parte na saúde, e outras vinculações. Eles querem retirar essas vinculações. Só que, o que nós já aprendemos na história desse país? Que se a gente não tornar certas coisas obrigatórias, elas não vão acontecer. Se nós não tivéssemos construído o SUS, Sistema Único de Saúde, com verbas obrigatórias, não existiria o SUS. E agora que nós vivemos essa pandemia, nós íamos perguntar quem é que vai atender o povo pobre? Porque o rico tem condição de pagar um plano de saúde e ir para um hospital privado. Mas o pobre não. O pobre não teria condições de ser atendido em lugar nenhum. Então, foi exatamente porque nós vinculamos recursos com a saúde, é que hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, que não é perfeito, que não é tão bom quanto a gente gostaria, mas que atendeu razoavelmente bem o povo brasileiro. E na educação a mesma coisa, se nós não tivéssemos vinculados recursos da educação, nós não teríamos hoje quase 98% das crianças estudando, que é uma coisa que foi um avanço no Brasil. Porque antigamente a gente ficava naquela discussão naquela discussão de, pô, a escola era boa, era melhor, mas atendia uma parcela da população. Quantos e quantas pessoas eram analfabetas naquela época? Hoje não, hoje nós temos quase 100% das crianças e dos jovens estudando em nosso país, graças a quê? Ao Fundeb, graças à vinculação de recursos, graças aos avanços que nós tivemos. Bom, estão me perguntando aqui como ficou a distribuição para os municípios, certo? Está mantindo aqueles percentuais que já eram feitos, né? Então, é uma tabela longa, eu não tenho como explicar aqui numa live essa tabela, mas com certeza nós podemos divulgar essa tabela e a partir de amanhã, depois de terminar a votação, a gente faz uma divulgação desses índices, certo? que são índices que eu também francamente não decorei, certo? Então, vamos continuar aí fazendo, vamos continuar divulgando. Então, é isso, minha gente. Nós queremos aqui dizer para vocês acompanharem pela TV Câmara, certo? Essa votação que ainda vai começar a votar. Eu acredito que nós vamos chegar aqui até 11 horas, meia-noite, talvez uma hora da manhã e a gente sai daqui hoje com a votação do Fundeb na Câmara realizada. Vai para o Senado. O Senado pode modificar aquilo que nós aprovamos aqui na Câmara. Se eles modificarem lá, tem que voltar para cá. E aí nós temos que dizer se a gente quer a modificação dele ou se a gente quer voltar para o nosso texto, certo? E assim vai. se a gente modificar o que o Senado aprovou, volta para o Senado e fica o ping-pong até que a Câmara e o Senado votem uma coisa só. Só que isso na prática nunca aconteceu. Normalmente são três votações, uma na Câmara, uma no Senado. Se ele modificar, volta para a Câmara e encerra na Câmara. Então, nós vamos trabalhar para ser muito rápido isso, porque nós queremos um novo Fundeb vigorando a partir de 1º de janeiro, certo? E que todas as redes municipais, estaduais e o próprio governo federal se preparem orçamentariamente para o ano que vem a gente começar a avançar na educação. Foi uma vitória grande. O Bolsonaro foi derrotado nessa luta pela educação pública, pela educação gratuita e pela qualidade na educação. Valeu, gente! Parabéns a todos que se empenharam nessa luta. Parabéns ao povo brasileiro. Grande abraço a vocês!